Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sem paz e sem desejo Distantes de você Me perco em pensamentos ditados por alguém Imagens que eu vejo enganam e mentem Agora eu sei Que os olhos são como espelhos Eu sei Revelam coragem e medo Eu sei Que os olhos são como espelhos Eu sei Revelam coragem e medo Nem tudo o que se vê Reflete a verdade Uma casa Uma casa Eu sei Revelam coragem e medo Veja Além do que se vê Existe alguém Dentro de você Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que os olhos são como espelhos Eu sei Revelam coragem e medo Eu sei 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 Eu sei